Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Olha onde nós estamos hoje. Hoje nós vim aqui na lagoa pescar de novo. Olha, essa é enorme, olha. Hoje tá o Dida, o seu Cido, o meu irmão Eliseu. Olha pessoal, tá indo lá ver se tem banana. Olha pessoal, que lugar lindo. Olha gente. Olha a represa. Ela vai pescar aqui, olha. Olha, é enorme, olha. Bem grande. Olha pessoal, ela vai jogar varinha aqui. Lá vê o Dida. Depois eu vou lhe mostrar onde eram as casas pra vocês. Lugar muito bonito. Aqui é muito chique, olha. Olha, que da hora. Sobe pra lá. A estrada. Olha que lugar lindo, pessoal. Que coisa linda, olha. Olha a vista. Mas vai jogar umas varinhas aqui. Acho que eu vou descer a descer dela. Olha. Olha pessoal. Onde nós está hoje? Hoje nós estamos na represa aqui pescando. Olha que legal. Olha. 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 Olha que legal. Olha que legal. Olha. 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 Isso aqui é planta, não é? A fruta, não é? Isso daqui é fruta, não é? Não? Olha o jardim. Olha pessoal, que legal. oi tá olha pessoal olha que linda aí, é limpo, Lil? nossa, Lil do céu tem um molho de abelha aqui é, você passou em cima é é eu não sei que abelha que é, mas é um monte de abelha você passou em cima sério? tem um ninho no chão olha pessoal, que bonita ali tá as casas abandonadas olha olha, tem uma moita de flor aqui eu não sei o nome dessa flor olha que lindo olha que coisa linda olha é uma moita, olha olha pessoal que linda muito linda aqui, olha que coisa linda olha que flor maravilhosa é uma moita, olha olha pessoal, que moita de flor bonita hoje nós vem pescar aqui nessa fazenda olha que coisa linda olha olha que linda olha que bonito que bonito pessoal, olha olha pessoal que linda tem a estradinha olha olha as árvores que bonito um lugar muito lindo né olha olha que árvore pessoal olha é uma floresta cheio de pé de manga aqui aquelas mangas de antigamente bem glandona olha ali ali tem as casas aí tem a estradinha olha muito bonito olha pessoal aqui é mas já tá perto da casa olha aqui é aqui é uma casa abandonada olha aqui tem essas prantinhas no chão eu acho tão lindas essas prantinhas olha muito bonitinho olha olha pessoal olha as paredes dessa casa olha é tudo pedra olha olha pedra mesmo a minha mão tava suja que eu tava pescando olha uma fortaleza ninguém ninguém entrava nessa casa aqui não hein olha olha pessoal a casa era uma antiga olha a escada ali subia lá pra cima tem outra agora eu vou entrar lá com você olha as paredes dessa casa é tudo feito de pedra olha bem antiga mesmo olha pessoal olha olha ferro isso aqui é ferro aqui é o fortaleza ninguém entrava aqui não olha pessoal que coisa lindão olha pessoal vou levar vocês lá dentro esse eu tenho coragem pra entrar olha aqui nós já deu aqui olha olha aqui pessoal aqui dentro aqui era um quarto olha cresceu uma árvore aqui dentro olha as paredes é feita de pedra olha olha aqui já tem outro cômodo eu não sei como é que é esse cômodo não olha tem que olhar pro chão daqui é perigoso cobre olha pessoal aqui tem outro cômodo olha as paredes dessa casa olha olha pessoal vê se eu tenho coragem pra entrar ali tá escuro aqui levar vocês pra ver mas vamos entrar né olha acho que aqui é a arinha é pessoal aqui é a área olha olha a área é a casa antiga mesmo olha olha o banheiro tinha dois banheiros olha casa antiga pessoal olha muito bom olha era ferro puro olha queijo de ação né olha estranha essa casa muito antiga esse paredes olha aqui tem até essa bomba aqui dentro olha olha pessoal olha pra lá eu não vou não que dá medo olha pessoal mas pra lá ainda tem aqui tá cheio de mata perigoso cobra né tá cheio de marimbonda mas olha eu vou tentar ir lá criar coragem pra mostrar só olhar quando a gente pisa ah é olha 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 pessoal cheio de mata ah olha vou embora casarão antigo muito olha olha as pedras olha as paredes dessa casa muito reforçada olha era só pedra olha olha pessoal que lindo era um casarão muito chique olha pedra mesmo olha olha feita de pedra que legal né coisa linda olha 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 as florzinhas eu acho tão linda essa flor acho muito lindinha essas flores parece uma floresta aqui dentro cheio de árvores que lindo olha 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 pessoal olha olha que coisa linda muito chique né olha as casas antigas são muito bonitas olha pessoal casarão antigo olha que chique a gente vai pescar pra cá hoje subir a escada olha pra cá olha pular de fora olha vê se a gente consegue chegar na outra né pessoal olha pessoal nossa é um casarão muito chique olha vou tentar subir nessa nessa escada aqui pra mostrar pra vocês lá em cima perigoso cobra olha aqui tinha uma área olha uma área bem grandona olha olha que lindo aqui tem um pé de abuticaba olha que lindo pessoal olha aqui ó aqui é os pau dos quartos olha muito chique era uma casa muito boa que judiação né lá no fundo tá a represa olha olha que coisa linda olha o chão pessoal era piso o chão olha isso aqui não cai não acho que aguenta aí ó meu esposo e o seu cito tá lá na represa pescando pessoal olha olha que linda ó os coqueiros olha que maravilha olha pessoal a área dessa casa olha olha que maravilha olha olha que chique olha muito 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 olha a represa olha pessoal que coisa linda nossa aqui deve ser o paraíso era muito bonito né antes da mulher acho que da mulher arrendar para outras casas acho que arrendou para para usina olha eu já mostrei aqui embaixo esse quarto olha que odiação né olha 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 o pessoal aqui quieto olha muito bonito tem pé de fruta aqui está cheio de bucha sabe bucha para tomar banho está topado olha olha lá que é bucha no pé olha 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 pessoal que coisa linda nossa era um casarão hein olha que ara gostosa olha que vista pessoal olha que vista maravilhosa já imaginou uma pessoa morando num lugar desse com uma vista com uma represa a represa tem bastante peixe a gente pegou bastante peixe aqui olha gente que vista olha o ar olha que ar maravilhoso meu Jesus muito lindo né olha a área pessoal a área é enorme olha já imaginou pessoal a gente que maravilha que coisa linda né essa casa deveria ser muito linda olha a vista dessa casa que coisa né as coisas vai vai se acabando né muito bonito deve ser deveria ser muito bonita essa casa né quando o pessoal morava aqui olha a área que maravilha que gostosa ai eu amei a vista olha que lindo olha olha a vista que coisa maravilhosa olha 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 pessoal essa vista tem outra casa lá pra cima vou ver se eu consigo levar vocês lá também muito bonito né tem bastante pezinho de fruta de boiaba bastante coqueira tem acelora tem aquela fruta ali que eu esqueci o nome nossa aqui deveria ser muito gostoso então pessoal é isso eu vou voltar por onde eu vim né que é mais seguro né nossa pessoal essa área aqui olha coisa linda né pessoal eu vou olha pessoal olha ali aqueles coqueira caixinha que bonito né olha que lindo olha que bonito olha os coqueiros pessoal que coisa linda olha olha que coisa linda olha muito bonito vou descer a escada aqui muito chique olha que bonitinho esses coqueiros olha aqui era uma estrada de pedra olha olha esses coqueiros olha nossa é muito bonito olha é as pessoas vão embora os coqueiros ficam chique chique olha olha ali era o barracão olha olha aqui aqui é todo pedra pessoal era entrada da casa tá vendo tudo cheio feito de pedra chão é nossa que é muito gostoso cheio de árvore e tem umas plantas e aí é bonita olha o prontinho aqui Eu acho que esse no chão aqui Deve ser amendoim Deve ser plantio de amendoim Lá tem bastante fruta Lá na frente, mas não vou não Como matou uma flor Olha pessoal Que gostoso Isso aqui deve ser uma flor Deve ser um par de flor Uma pedra Olhar pro chão Perigoso cobra Ai pessoal, olha Tem umas Aquilo ali é pé de macaú Isso aqui é de fazer remédio Pessoal, olha Olha, pé de macaú Olha, aqui tem mais Pé de macaú Olha pessoal Olha, o que é pé de manga no chão Aqui tem umas Olha Tem umas prancas aqui Olha O seu nome lá Minha irmã deve saber Minha irmã gosta de prancas Olha que lindo Olha 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 que bonito Muito bonito Olha 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 Que chique Olha 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 pessoal Essas coqueiras Olha Essas vistas Que chique Olha 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 que bonito Muito bonito Essas prontas Olha Deixa eu ver ali dentro Ver o que que era ali dentro Aqui tem outra escada Olha Casarão antigo Cheio de fruta Cheio de fruta Olha pessoal Vou ver se eu tenho coragem De levar vocês lá Olha Olha Meu irmão disse Que essa aqui É a pimenta Cambaria Mas não tem pimenta Aí Olha O livro Mas não é perigoso Aí Mas não está cheio de mata Aí Olha Olha pessoal Meu irmão fazendo eu entrar No meio do mar Liseu do céu Aqui deve ter cobra Liseu Liseu Onde você fez? Oi? Lio do céu Estou Olha Olha Ameixa Lio Não vou lá pra lá Não Tem medo Olha Olha Pessoal Já embaixo Não se eu pegar roçadeira Roçar isso aqui Fica a coisa mais linda Faz um vídeo Olha Olha pessoal Que lindo olha pessoal esse daqui eu tô achando que é pé de açaí né Olha que coisa linda olha olha os coqueiros que lindo 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 mesmo e olha eu acho que açaí meu irmão disse que não mas eu acho que eu posso caixinha e olha o bicho da cabeça olha pessoal eu acho que isso daqui é pé de fruta né olha e olha olha que bonito tem umas lá umas flores ali e olha olha